Essas bactérias multiresistentes são aquelas que são resistentes a três ou mais categorias de antimicrobianas. E existem diversos mecanismos que podem estar envolvidos nessa resistência das bactérias. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast nós vamos conhecer o primeiro banco de dados genômicos de bactérias multiresistentes. Quem conversou comigo sobre esse assunto foi a pós-doutora do Laboratório de Resistoma, Viruloma e Alternativas Terapêuticas da USP, Bruna Fuga. A especialista explicou o que são bactérias multiresistentes e de que forma elas ameaçam a saúde humana. Ela contou ainda como funciona esse banco genômico e em que tipo de estudos são usados os dados ali armazenados. Vem comigo ouvir esse bate-papo. O que são essas bactérias multiresistentes? A gente tem ouvido bastante falar desse assunto. Queria que você contasse pra gente o que são essas bactérias, doutora. Certo. Essas bactérias multiresistentes são aquelas que são resistentes a três ou mais categorias de antimicrobianas. Existem diversos mecanismos que podem estar envolvidos nessa resistência das bactérias. Por exemplo, tem uma bactéria bastante famosa chamada de Clobiella pneumoniae que o mecanismo de resistência, quando dá a produção de uma enzima chamada de KPC, torna essa bactéria resistente a certo antibiótico. Que são os carbapenêmicos. E é muito preocupante, porque os carbapenêmicos, ele é uma das últimas opções terapêuticas pra tratar infecções por micro-organismos multiresistentes. O que você tá falando, né, assim, só pra ficar mais claro ainda, mas ficou bastante claro. Parece, assim, é uma bactéria que você já sabe que dentro de todo o rol de tratamentos ali, né, de remédios, de antibióticos, ela já é resistente a todos. Mas tinha um último, que é ainda mais forte, e ela também é resistente a esse. Seria isso? Isso. Na verdade, é o seguinte, ela pode ser resistente a um ou vários antibióticos. Quando ela é resistente a três ou mais categorias, a gente chama de multiresistente. Entendi. Mas existem ainda aquelas que são extensivamente resistentes e as panresistentes, que é ainda mais preocupante, opção terapêutica ainda mais limitada. Nossa, e o que faz, doutor, essas bactérias ficarem ou multiresistentes, ou extensivamente, ou panresistentes? O que faz com que elas fiquem resistentes a esses remédios? Certo. Nesse caso, é multifatorial, certo? Vários fatores podem estar envolvidos. Mas um dos fatores que a gente vem batendo na tecla, né, seria o uso indiscriminado ou inapropriado de antimicrobiano. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa questão. É aquela coisa, né, às vezes a pessoa toma antibiótico, né, doutora, qualquer dor de garganta. Tem gente que toma até, às vezes, sem prescrição médica. Se automedica com antibiótico, eu já vi isso acontecer, né? E, às vezes, o próprio médico acaba passando antibiótico sem a necessidade, né? Então, a pessoa vai criando ali uma resistência, né? Isso. Vai criando ali uma pressão seletiva, onde essas bactérias resistentes, elas vão se tornando, essa população de bactérias resistentes vai se tornando cada vez maior. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Afinal, nossos antibióticos são uma preciosidade. A gente não pode abusar deles. E essa é uma preocupação da comunidade científica, doutora, no mundo inteiro, assim? Já há uma preocupação de que cenário que pode vir por aí, por conta dessas bactérias resistentes? Sim, essa é uma preocupação, tanto que a Organização Mundial da Saúde, ela tem colocado quais que são os micro-organismos, né, de prioridade crítica, e também os antibióticos que têm que ter um uso mais judicioso, mais controlado, pra gente não colocar um antibiótico, digamos assim, mais forte pra tratar algo que com antibiótico mais fraco conseguiria, entendeu? Não utilizar as nossas armas mais preciosas por agora. Tentar controlar isso. Entendi. Doutora, só pra que o pessoal entenda, né, de que forma que essas bactérias ameaçam a saúde humana. Quer dizer, é isso, fica mais difícil se a gente acaba contraindo, sei lá, ou a gente tá com uma bactéria dessas dentro do nosso organismo. Fica mais difícil de tratar. É isso, né? Sim, justamente isso. E o grande problema aqui é que a corrida entre criar novos antibióticos e a capacidade dessas bactérias irem se tornando resistentes, não é uma corrida justa. É muito mais rápido a resistência do que a criação de novos antibióticos. Então, a gente vai ficando sem opções. A natureza vai se adaptando, né, doutora? As adversidades, né? Sim, também. Desculpa, acabei te interrompendo, você ia concluir. Você estava falando alguma coisa, eu te interrompi, perdão. Eu só iria dizer que a grande preocupação, então, é que a gente vem enfrentar um momento, né, uma era em que a gente não tenha mais antibiótico que funcione pra tratar infecções até mesmo mais simples, né? Não tão graves. Então, o que é possível, por isso tem que ter, tem que monitorar, controlar essas bactérias resistentes, tem que também ter o incentivo da produção de pesquisas para novos antibióticos, tudo isso é importante. E nesse intuito também foi criado o banco de dados genômicos dessas bactérias, né? Justamente pra fazer esse monitoramento, doutora? Correto, esse monitoramento, porque a gente precisa conhecer pra conseguir controlar, né? Então, esse banco de dados, ele é muito importante porque ele tem uma visão geral do Brasil do que está acontecendo em diversas cidades, diversos estados. E aqui nesse banco de dados, a gente coloca tanto dados epidemiológicos e genômicos dessas bactérias. E essas bactérias, então, elas são coletadas, né, pelo grupo da USP, do laboratório do professor Dr. Newton, em Copan. E colaboradores fornecem também pra nós essas bactérias para estudo, porque senão não seria possível, a gente realizaria só em São Paulo. Por isso que é tão importante essa colaboração, essa ajuda da comunidade científica. Então, é como se fosse um banco de dados que fica ali à disposição, né, que vai sendo abastecido, conforme vão aparecendo novas bactérias resistentes, multiresistentes, né, doutora? Mesmo pra vocês saberem em que pé estamos no Brasil nesse quesito, é isso? Justamente. Assim, é possível comparar de diversas maneiras essas bactérias. Por quê? Tem tantos dados preciosos ali dentro que a gente consegue comparar, por exemplo, a quais antibióticos, quais mecanismos de resistência a certos antibióticos ocorrem principalmente na região sul, na região norte, nordeste. Quais tipos de genes de resistência são encontrados? Em que ano dá pra monitorar, por exemplo, surtos, a virulência também dessas bactérias, nós conseguimos verificar. Então, ele é bastante completo nesse sentido. Nossa, que interessante, doutora. Imagino que deve existir projeto parecido em outros países, não? Sim, no mundo existe também. É, porque, né, enfim, também não sei se tem bactérias que temos aqui que não existem em outros lugares. Acontece isso, doutora? Desculpa-se. É uma pergunta muito boba, tá? Não, imagina. Essas bactérias que são sequenciadas, por exemplo, as que estão incluídas nesse banco de dados nosso, One Health, elas também são comparadas com bactérias do mundo todo. Por exemplo, um artigo que foi publicado recentemente, ele compara todas as Escherichia coli, que é um tipo de bactéria, com bactérias do mundo, certo? Então, isso também é possível. Interessante. Não está esse dado explícito na plataforma, mas essas bactérias nossas em projetos de pesquisa são comparadas, sim, com outras no mundo inteiro. Nossa, que maravilha. Como é um, fico imaginando, assim, uma base pra muitos estudos, né, doutora? E, doutora, são alguns desses dados que vocês já coletaram, já estão disponíveis e podem ser acessados por qualquer pessoa da sociedade, né? Justamente. Qualquer pessoa, acesso é gratuito, basta entrar no site. Você sabe o site? Por favor, pode, por favor. O site é onehealthbr.com Uhum, eu vou traduzir, vou soletrar, traduzir não, soletrar aqui pro pessoal. Ok. É, onehealth, gente, é O-N-E-H-E-A-L-T-H. O, então vou repetir, O-N-E, one, e health é H-E-A-L-T-H. O-N-E-A-L-T-H, né? Então é o onehealthbr.com E lá já estão disponíveis os dados, estudos e, né, informações sobre essa pesquisa. Doutora Bruna, fico muito feliz, assim, de poder contar pros nossos ouvintes, ainda dessa forma, né, que você vem aqui traduzir pra gente esse estudo que é tão importante, de um assunto que afeta, né, não só hoje, mas no futuro pode afetar cada vez mais as nossas vidas de maneira tão direta, né? Então, muito obrigada, viu? Eu te agradeço a oportunidade de mostrar o trabalho pra todo o Brasil. E fica o recado, né, doutora Bruna, qualquer infecção, qualquer problema, buscar um especialista, né, principalmente se for uma questão relacionada à bactéria, de repente buscar até um infectologista, né, doutora Bruna, às vezes vale a pena ser uma questão recorrente, né, pra usar o antibiótico correto, não usar antibiótico sem prescrição médica e sem a real necessidade, né? É verdade, tem que fazer isso mesmo. Tá certo. Olha, um abraço muito grande, viu, doutora Bruna? Foi um prazer conversar com você. Foi um prazer, é todo meu, muito obrigada. Obrigada e parabéns a você e a toda a equipe aí envolvida nesse projeto. Um abraço, doutora Bruna. Outro abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.